Quantas vezes, Inaê, chorei A beira do seu mar Meu amor é tão profundo Quanto as águas do seu mar Odonhar e emanjar É a fé que me aquece Força e vida pra lutar Inaê, rainha do mar O clarão do espelho de prata É farol de estrelas Ilumina a minha vida É norte a me guiar Nesse mar de ilusões Mãe que vem me consolar Quantas vezes, Inaê, chorei A beira do seu mar Meu amor é tão profundo Quanto as águas do seu mar Odonhar e emanjar É a fé que me aquece Força e vida pra lutar Inaê, rainha do mar Coração dos filhos teus É templo pra lhe louvar Lugar de amor e paz Onde mora e emanjar Quando ouvem o seu canto Mãe sereia vem chamar Pela fé eles se entregam Como barcos ao seu mar Meu amor é tão profundo Quanto as águas do seu mar Odonhar e emanjar É a fé que me aquece Força e vida pra lutar Inaê, rainha do mar ثر